Bora lá, observações de áreas 201 X-Racing, vou dar meu likezão aqui já e vamos Salve pessoal, beleza? Para você que quer enviar o seu vídeo aqui para o X-Racing É só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito, envia o seu vídeo Um bom vídeo para você e um abraço Salve Gabriel, comprou a regata onde? Acho que foi, não lembro Foi algum site na internet, não lembro o site não Esse grupo está no caminho de uma festa de aniversário onde pretende surpreender o amigo deles, Jaime É, vamos lá no aniversário do Jaime Não, para mim todo motoqueiro queira falar desse jeito aí 10 minutos, beleza Vamos lá Sim mesmo, família Vamos chegar lá Nossa, a IPEG não é aí Mano, imagina o mundo que não é aí Mano, imagina o mundo que não é aí Quatro caras de moto entrando dentro de um terreno Fazendo um randandandandandam Mano, para um caseiro dessa casa sair armado daí E meter ele e tiro para cima deles Achando que é um assalto, tá ligado? Ó, ó Os caras vão achar que é assalto, tá ligado? Eles chegam animando a festa, tá muito animado Aí vai ver um velório, tá ligado? Uma cremação Tá aí, tá aí Não, a sorte é que o maluco chegou ali, mano E falou na humilda, né Porque se é o cara mais louco, o cara sai com a faca já Desculpa, hein, mano Valeu Ó, desculpa mesmo, mano Ó, nós pensamos que era aniversário De um brother nosso Ah, valeu Ô, desculpa mesmo, de coração Cara Entrei no lugar errado, família Mano, isso aí, isso aí só não é pior Que isso? O Totorito deu 10 subs pro chat, cara O Totorito tá lá noia O Totorito fez a boa, mano O Totorito venceu na mega da virada, rapaziada Tá aí, ó Tá aí, o Totorito simplesmente O milionário do chat O Totorito venceu Venceu a mega da virada, mano Tá vendo? Aí, ó Esse aí é o que eu sempre falo Venceu na vida Dua sub pro chat Só isso Pô, noia Mano, tô feliz demais Mano, arrumei um trampo Tô ganhando bem pra caramba Então, mano Você vem aqui no chat Faz a boa Dua um sub aqui pelo menos Pra fortalecer aqui, né? Valeu, viu, Totorito O que eu ia falar O que eu ia falar Era o seguinte Isso aqui do cara chegar de moto Fazendo E no final não ser A festa que ele Que ele achava Que era Que era do amigo dele Na vida de uma festa Só não é pior Que quando você Acha que viu um amigo seu Tipo assim Você tem certeza Que é o seu amigo Tipo, mano Olha ali Olha ali o Carlinho É o Carlinho ali, não é? Aí você chega lá Já dando um tapão Nas costas dele assim, ó Salve Carlinhos É isso, ô trouxa Eita Foi mal, irmão Achei que era um amigo meu Tá ligado? Mano, todo mundo já passou Por uma situação dessa Tá ligado? Você chegar já fazendo a boa Já cumprimentando o maluco Falando, mano E aí, suave Eita Não, foi mal Achei que você era um amigo meu Tá ligado? Mano, várias vezes Isso já aconteceu comigo De eu achar que eu tinha certeza De eu achar que eu tinha certeza É tenso também, né? Mas tipo assim Eu tinha certeza que era um amigo meu Aí eu falei Mano, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? Aí eu não falei E realmente não era Tipo, tava pra falar, tá ligado? Falta o Gustavo Ah, manda salve pro Gustavo Salve, Gustavo Tamo junto, mano Tutorito que fez a boa Mais um aí Deu o Guil Deus Guil Thunder Caralho, Guil Thunder Do Nanatos Notais Aí Belo nome, viu? E Angelina Obrigado pelo sub também, viu? Deus abençoe Tu não tá fortalecendo É nóis As crianças tão animadas agora Pelo menos, né? Minutos depois eles chegam ali E manda a festa certa Agora sim, pô Caraca, o que é aquilo lá na frente? Parece um poliedro Ossa! Caraca Nossa, isso aí podia estar No susto de moto, hein? Vamos brigar? Vamos brigar, certeza, né? O cara vai encostar aí Do lado dele Não vai? Humilde, né? Viraram amigos já Humilde, humilde, humilde Humilde Trocaram a ideia Viraram brother Isso aí é amizade O poder da amizade Esse motocca trafega Calçou a Suzuki Rayabusa 1300 cilindradas Pela marginal Pinheiros Na zona sul de São Paulo Capital Se parar no farol Levam essa moto aí Valeu, viu, Edu? Deus abençoe Se parar no sinal Alguém leva Kawasaki Z900 Bandido Trajando moletom azul Jeans e capacete Amarelo e cinza Caraca Que monte de informação, né? Valeu, Sanzonito Ronda twist 250 vermelha Com paralama dianteiro preto Bandido pilotando Usou um capacete branco Jeans e tênis claro Garupa Usou um capacete escuro Motuleta Banciclo e cinza Ixi, eles vão pra cima Dessa moto aqui Não vai, não? Eles vão tentar Pegar essa moto aqui Triunfo Tiger 900 Bandido trajado Mano, caraca, mano Mó bondaço Mano Ó, o cara da Rayabusa Tá até, ó Tá até indo devagarzinho Pra ver se os caras Não vê a moto dele, ó Ó, ele já ganhou Ele já ganhou Que esses caras é ladrão Ó Já ganhou Que os caras é ladrão Já acelerou Nossa, e os carinha Vai ficar na frente Humilde Caraca, como é que pega? Nossa, mano Os caras estão atrás ainda Nossa Com esses caras parando Na frente aí, né Acaba atrasando ele, velho Nossa, o farolzão Atrás dele, mano Olha os farol Atrás dele É os caras? Será? Na sorte dele É que ele também Tá no corredor, né Hum Um passou lá pra frente Ai, esse carro Esse cara Esse small toca Na frente também Tá junto com eles Nossa Agora complicou Agora complicou Os dois aí na frente É bandido Mas ele é o brabo Nossa, o jogo Acosta bem Daquela não pega nunca mais Só que agora Entramos na reserva Nossa senhora Mais um ali, ó Ó Ó Ó, mas insensibilidade Aqui do cara também Da Rayabusa, né Era só ele ter parado Ele deixar da moto com os caras Para os caras tomarem uma cerveja Depois os caras devolvem Os indivíduos fazem assim, né Para que o comparsa Que está com a moto Mais potente do grupo Mas o motoca Consegue uma brecha E acelera Não, ele é o toque Deu o toque total Da Rayabusa aqui, pô Qualquer outro tinha batido Essa moto ali já O que me preocupa É me assumir na reserva Mas acho que vai demorar ainda Para queimar todo esse restinho Da reserva Nossa, agora acelera toda a vida Olha isso Nossa senhora Caraca, o trono está aqui, mano Nossa, mano Finalmente ele consegue Descultá-los E sair direto Para uma delegacia Onde registro O boleto de corrente É É bom registrar, né Porque pelo menos Se tiver tomado multa Em algum lugar Ele consegue tirar as multas Porque ele estava Sei lá, fugindo Os caras devem perdoar Vai passar no sinal vermelho, amigão? Nossa Ai Caramba, os caras É burro demais, mano Como, velho? Calma, calma, calma Está tudo bem Calma Nossa, velho Olha isso Olha Mano, o caminhão O caminhão Olha lá O Totorita é o ganhador Da Mega da Virada Estou falando Estou falando Mano, o cara se fez Deu mais 10 subes Para o chat O cara é O ganhador Da Mega da Virada O O Che de caminhão Aqui Simplesmente Amassou-lhe o carro Olha como é Ficou o carro, mano O caminhão Está simplesmente Tranquilão Calma, amor Pelo amor de Deus Vai, vida Passa Ai, não puxou o freio de mão Ainda Vai, vida Não é problema seu Pô, estou falando Que o cara Não puxou o freio de mão Ainda Você vai ficar bem devagarzinho? Não, não Mas você já estava indo Vai, meu filho Caraca Caraca Ainda rolou briga Marido e mulher ainda Caraca, ainda discutiram Não Moro, eu tenho câmera no caos Se o cara Se o cara Se quiser Eu vou dar filmagem Olha isso Tipo, mano Qualquer Qualquer A Os dois discutem Olha isso Vou voltar lá Moro, eu tenho câmera no caos A menina já Não Não É bom Então Encontra lá E fala Que você tem A filmagem Eu vou Encontrar aqui Vou Encontrar aqui Já colocou E no motorista Estava com o rádio ligado Com os vidros fechados E diziam ter ouvido Ou visto o caminhão Por sorte Ninguém se feriu Nessa ocorrência Amiga Se você não ouviu Nem viu O caminhão Que estava chegando Do seu lado Se pá Você não devia estar Dirigindo Tá ligado Né Talvez Assim Vai levar Ou Não Vou passar No telefone Para ele Caraca Aqui é o Brasil Caraca Fala dele O cara tirou o bagulho Diretamente da pia dele O cara tirou Diretamente da pia Da casa dele Para colocar na moto Diferenciado E o Totorito Fazendo a boa Olha lá O Totorito Simplesmente o vencedor Da mega da virada Fazendo a boa Dando mais 5 subs Puxar Simplesmente o vencedor Da mega da virada Já já no abaixo Lançamento de 200 Tá chapando Tá chapando Não Eu tô gravando Demorou Você tava ali Caralho Você tava ali Irmão E sua seta Tá ligada Seu retrovisor Tá ligado Retrovisor ligado Liga o retrovisor aí Rapaziada Jogel 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 O maluco Não O que? O que aconteceu? Caraca Vai falar dele Caraca Isso aí merece Um emote Na live Caraca Isso aí merece Muito emote Na live Tamo junto Viu? Ruanzito Deus te abençoe Meu querido Valeu Tipo uma coberta Ali ó Mano Que noiado Véio Vai rir Bateu Caraca Mano Olha a treta Sobe aqui em cima E vê se você vê Alguma coisa O maluco Literalmente tá falando Que mano Esses carros baixinhos Eu não vejo Se você parar ali Na minha frente Eu não tô vendo Que você tá parado Na minha frente Não mulher É assim que nasce Um casal Um do ato Um do outro Faz a primeira No 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 caminhão Mesmo Mas é revoltado Pra quem não entendeu A motorista do carro Estava acessando A faixa da direita Quando seu veículo Foi atingido Pela carreta Pela carreta O motorista Alegou que não viu Pois o carro Estaria no ponto cego Que no quase É quase todos Quase todos os pontos Do caminhão É sério Ah A mulherzona Ele já podia Virar namorada Do mano ali Ué Calma Mas ela bateu No carro da frente Ah não A carreta Bateu nela E ela bateu No ônibus Na frente Entendi Olha lá Os pontos cegos Da carreta Se tiver embaixo Aqui do caminhão Ele não vai ver Mano Porque é muito alto A parte de moto O motorista A sua moto Um shopping de natal Beleza Caraca Eu não sabia Que tinha shopping natal Eu devia ter ido No shopping de natal Quando eu fui lá Mano Caraca O pior que eu ia falar Isso agora Não dá uma vontade De derrubar uma moto Só pra ver o dominó Rolar assim Não dá vontade Toda vez que eu vejo Esse monte de moto Assim um do lado Dá uma vontade De mandar uma bica Numa só pra ver E elas estão caindo Uai Ah Derrubou duas motos Só Podia ter derrubado mais É pra ver se eu dominou Rolando Os caras conferindo Ver se não quebrou nada Na BR-040 Em Belo Horizonte Uma carreta sai da pista E fica pendurada Ameaçando de desbancar Sobre cinco casas Que ficam as margens Nossa mano Caraca Cena de filme total Ninguém se feriu Que os mandadores Foram removidos Das suas casas Até que a carreta Fosse retirada Que ocorreu na tarde Daquele mesmo dia Caraca mano Cena de filme Olha velho Olha velho Caraca mano Não imagina simplesmente Você sei lá A sua mãe chega em você E fala Ô Rafael Vai lá colocar ração Pro cachorro lá fora Você vai lá Dar ração Mano Você vai ver Tem um caminhão aqui Quase caindo Na sua cabeça Tá ligado Remota a companhia Caraca mano Essas companhias de ônibus Tem todos os nomes possíveis O chupongo tá aberto Ele simplesmente Não liga pra fechar Isso aqui é o do motor? É o do motor né Abriu ali velho A portinha abriu ali Eu tentei trancar Mas acho que só na chave Que tampa irmão A tampa do teu fundo ali Tá aberta Que isso Tchau Agora é o maior suspeito Essa frase O cara chega e fala Ô a sua tampa de trás Tá aberta Oxi Tamo junto com o Ia pegar rapaziada Na mulher Nossa Puxar o freio de mão Não iria parar o veículo Mas sim fazer o derrapa Ainda mais Eu também não vi Pô eu nem tava correndo Ai não acredito O motor esse dia segura E a cor com os custos de reparo Dos veículos Caraca O cara que bateu no carro Foi o cara que teve que pagar O cara lá da frente Lá que fez a besteira Não tem nada a ver Nossa Que beola Será que ficou caro? Acho que não né Porque esses carros Não parecem ser tão caro De moto é caro Essas moto XRE Não sei o que Que nós vamos ver Que os caras andam Qualquer batidinha 200 mil Foda-se Tipo não faz sentido nenhum Que vaga Navada em Burraner New South Wales Na Austrália Caraca É o velho rapaziada Não é ninguém novo É o velho mesmo Motorboi na Austrália Simplesmente Ei Santa Diga o relógio ao Brasil Diga o relógio ao Brasil Feliz Natal Feliz Natal Fala dele Da hora hein mano Feliz Natal Aí pra todo mundo Só como é que volta Caraca Que carro é aquele ali mano Na direitola ali ó Caraca Muito louco aquele carro ali hein Feliz Natal Aí pra todo mundo Valeu Que isso que o cara tá levando A mão só O cara do caminho Feito de propósito mano Ele falou Vou dar só um susto Vou chegar bem Bem nas coxinhas dele Fazer E os caras vão atrás dele Aparentemente né Porque se continua a gravação Olha lá ó Que isso que isso que isso O cara desceu Ah Ele se enfia na frente do caminhão E ficam bravos Quando ele buzina Pois é então O cara desceu por que mano Ele achou mesmo que o cara ia parar O cara tá simplesmente na nóia Olha isso aqui Não volta O cara é um combo de... De fazer coisa errada Olha isso O maluco tá O maluco tá... Mano O Totorito tá... O Totorito tá louco mano Alguém controla o Totorito no chat O bicho tá louco da cabeça Totorito tá loucão na cabeça mano Totorito mano É simplesmente o... Eu tô falando pra vocês mano Simplesmente o vencedor da Mega da Virada Vocês vão me... Não botar fé Olha... Fala aqui do malucão Com os pésão no chão Sem capacete Falando no celular Ó O cara simplesmente não liga pra vai nada Mano pra mim todo carioca é desse jeito aí velho Pra mim todo carioca é desse jeito Fogado O cara simplesmente dirige sem uma mão Falando no celular e tá nem aí pra você Ó Lá vai ele passar na pontinha ainda O cara ainda passa na passarela Com a moto Essa moto deve ser roubada mano Quando o cara faz esse monte de besteira É incerteza que é roubado o bagulho velho Por favor me dá sub Tem que pedir pro Totorito mano Ele que é o milionário É o vento É o vento É o vento Deve tá muito louco bichão Deve tá Não deve tá Só eu Esse cara aí Tá bem bichão Ó Tá bem Tá bem mano Na loja lá Esse cara tá de moto É né O que a gente tá assistindo tá de moto Tá Não vai discutir mais Eu ia falar Uá Não discutiu nem nada O motorista O motorista nega ter jogado o carro pra cima do motoca É lógico que o cara vai negar também Ele não é trouxa né Mais fácil negar mesmo Ai Nossa Mano quase que o motoqueiro já ia entrando dentro da própria viatura Da viatura não Da própria ambulância né Mano a ambulância saiu pra pegar um paciente vai voltar com dois né Aí o amigão vai na bota na ambulância Nossa Bateu na ambulância o carro Nossa E quase que ele bate também Caraca Fio Olha a treta que causou Aquilo lugar bonito né Não parece aqueles lugares dos Estados Unidos assim Tipo Que a gente vê 4K Com um cara na contramão mano Caraca mano O que mais impressionou foi que o cara nem desviou ali né Ele só continuou reto mesmo Se não quiser morrer desvia você É por isso que dizem que no trânsito você tem que dirigir por você e pelos outros Ó Eita Ele tenta Como é que é? Ele tenta passar bem no momento em que a motorista acelera para fazer a curva Ela abriu a curva para não trofegar em local público Aaaaaaah Então a motorista do Santos estava certo no final das contas? Nossa Chutou o retrovisor Isso aqui ainda vai dar mais treta? Aaaaaaah O cara foi dar todo esse rolê para ver se achava o cara de novo Eu tomei Ai meu desculpa Vai para ali Nossa estourou hein Duas minas no carro Aí ó Tá vendo ó O cara fazendo a boa O motorista forneceu as imagens para a motorista que estava bem nervosa com o corrido Ele informou que irá fazer um B.O. controle de vidro Humilde Não vai adiantar nada né Valeu viu Thales Estamos juntos meu querido Seja muito bem vindo mano O B.O. não vai adiantar nada Uma discussão se iniciou após o motorista do Civic buzinar e ficar muito próximo à traseira de uma das motos Olha Aí o Civic pega e só joga o carro em cima do motorista O taxista que nada tinha a ver com a confusão teve um para-chogo do seu carro arrancado e os indivíduos fugiram Mas calma eu não entendi Eu não entendi isso aqui Eu não entendi aquilo ali não Nossa Tá levando uma prancha mano Olha lá o carro Comprou uma moto Isso que aconteceu Comprou uma moto pô Melhor que um carro Nossa cara entrou embaixo do prédio Cara estou preso agora Como aconteceu Eu não faço ideia Mano e aí Como é que procede mano Arranca um pedaço da casa Não faz nada Mas tirou uma fina do carro Olha lá já foi pro outro lado Ó É nessas horas aí que aparece um fantasma na rua Vocês concordam? É nessas horas aí Essa família filma um veículo totalmente apagado Onde o motorista passou e estaria bêbado Eu sei que é perigoso Só que eu consigo brecar se aconteceu alguma coisa Olha lá Olha lá Olha o zonito Ele se perdeu totalmente agora E pior que não dá nenhum desgrama da polícia Mano não dá pra ver nada né Ele bate em nós Calma aqui Olha ele pode jogar aqui pro nosso lado Caraca o cara tá sozinho Se debatendo Demônios lá dentro Ai 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 Vai bater Nossa Ai Nossa Caraca velho Eu jurava que ia bater de frente mano Ou seja o cara não tá tão louco assim né Nunca vem isso Regina Pelo amor de Deus Nunca vem isso Agora vai jogar A família acionou a polícia que abordou os indivíduos alguns Os quilômetros que você foi Tava bêbado alguma coisa Você pesa né No mínimo né No mínimo bêbado Não inclusive velho É a parada que acontece no ano novo velho É tara de ano novo isso aí Porque eu lembro Que Que aconteceu isso aí também Quando a gente tava aqui Saindo lá da Saindo lá da quebrada lá onde eu Eu passei o Natal Lá no Novo Horizonte Lá no Grajaú E eu tava voltando aqui pra minha casa mano E aí tipo velho No meio da avenida assim ó No meio tipo assim A avenida aqui é três faixas né No meio da faixa daqui Tinha simplesmente um carro tombado assim Tombado Totalmente tombado E dane-se tá ligado Ah Gabriel mas tombou Como? Não sei E cadê o motorista? Não sei Tinha alguém filmando? Não Tinha polícia? Não Tinha bombeiro? Não Alguém desvirou o carro? Também não Ficou lá O carro ficou lá Dias Dias Foram tirar tipo esses Tipo sei lá Ontem Tá ligado? Sendo que desde o Natal Sei lá Devia estar aquela merda lá Tá ligado? Tipo mano É impressionante as vezes É impressionante as vezes Tá ligado? Final de ano é sempre isso aí mano Sempre tem uns cara meio bebão Meio fazendo um monte de merda Tchau 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 Obrigado.